Música Olá alunos, bom dia. Esta é uma aula de arte para o sexto ano do ensino fundamental. A nossa matéria hoje, o tema da nossa aula é paisagem sonora. Eu sou a professora Márcia e estarei fazendo a moderação com vocês aqui através do chat. E apresento a vocês a professora Fernanda Borges, que está administrando esta aula. Bom dia, professor. Bom dia, professora Márcia. Bom dia, turma. Ai, que saudade que eu estava de vocês. A gente ficou duas semanas sem se ver. Agora a aula de arte está voltando. E está voltando como revisão, tá, turma? Recuperação. Então, a gente vai rever alguns conceitos de música que a gente já tinha visto no primeiro bimestre. A gente vai relembrar. Então, turma, a gente está com um formato de chat diferente, um formato novo. Mas as minhas aulas, elas continuam parecidas. Tem muita interação no chat preciso de vocês comentando aqui comigo o tempo todo, tá certo? Vamos lá. A habilidade que a gente vai trabalhar hoje, EF06AR21. Explorar e analisar paisagem sonora, sons corporais e instrumentos musicais não convencionais e outros materiais sonoros em práticas de composição, criação, execução e apreciação musical. Reconhecendo timbres e características dessas fontes e materiais sonoros. Então, turma, eu sei que vocês devem estar falando, ah, é aula repetida, é aula repetida. É assim, é a mesma habilidade, porque é uma recuperação. E a gente vai tentar fazer de uma forma diferente, mas algumas coisas a gente vai ter que relembrar o conceito, tá, turma? Então, tem coisas que vão ser parecidas, sim. Pergunta. Vou deixar um minuto do chat, turma, mas como o chat agora vai ficar aberto direto, vocês vão respondendo. Mas eu vou dar esse primeiro minuto para que as respostas venham. O que é, para você, paisagem sonora? Um minuto para vocês responderem aí para a gente. E aí a gente volta a conversar. O que é, para você, paisagem sonora? E aí a gente volta a conversar. O que é, paisagem sonora? Olha só, professora Fernanda, bastante interação nessa manhã. Olha só, nós estamos vendo aqui, né? A Cristiane cita paisagem com sons. A professora Célia Maria, obrigada professora pela participação, diz que são sons produzidos pela natureza. O Gabriel diz que é uma paisagem composta por sons. O Eduardo, o som da paisagem. O professor Jesuíta, sons e ruídos de determinado ambiente. Professora Lucilene, todos os sons ao nosso redor, captados pelo ouvido e interpretados pelo cérebro. A professora Roseli, todos os sons à nossa volta. A professora Leila, os sons que ouvimos. A professora Zeni, é o som da natureza e do mundo. O professor Felipe, são todos os tipos de sons que fazem parte do ambiente ao nosso redor. E o professor Ricardo, paisagem com som e barulhos. Legal, muito bom, turma. Teve uma professora que falou uma coisa bem interessante, que é todos os sons captados pelo nosso ouvido, pela nossa mente. Adorei essa resposta. E assim, às vezes a gente pensa em paisagem sonora, a gente pensa em sons da natureza. São também os sons da natureza, mas não necessariamente só da natureza. Pode ser produzidos por N coisas, um ar-condicionado, tudo ao nosso redor. Ou seja, o ambiente, seja ele qual for, ele oferece um grande conjunto de sons. Tanto os naturais, que é os sons da natureza, quanto artificiais. E esse grupo de sons é o que a gente chama de paisagem sonora. Porém, a nossa percepção, como a professora tinha dito, ela é seletiva. A gente não consegue ouvir tudo ao mesmo tempo. A gente capta algumas coisas que nos interessam ou que escutamos, mas não significa que deixa de existir os sons que a gente não captou. Está acontecendo, por exemplo, a gente está numa avenida, movimentada. Tem carro, tem moto, tem gente gritando, tem buzina. Às vezes a gente capta só algumas coisas, mas os outros sons estão acontecendo, tá? Então, eles não deixam de existir, porque às vezes a gente não percebe. Turma, o que eu trouxe? Como a gente está falando sobre paisagem sonora, e eu acho que a paisagem sonora, o que a gente mais tem que fazer é a percepção no ouvido, eu trouxe algumas atividades para a gente pensar no ouvido. O ouvido pensante, que eu gosto de dizer. Vamos fazer musculação com o ouvido. Eu trouxe alguns sons, eu gostaria que vocês fechassem os olhos, escutassem, e a gente vai conversando. Eu trouxe quatro sons, o chat está aberto, vai colocando aí no chat que som é esse. Então, solta aí, turma, o primeiro som. Que som é esse? E aí, professor. Professora Marcia, eles escreveram, que som é esse? Sim, mas aqui tem respostas diferenciadas. Não acredito. Sim. O quê? Há pessoas que ouviram, né? Cada uma de uma forma, olha só. Há ouvidos que captaram o som de um telefone, ao passo que outros captaram o som de um despertador antigo. Ah, legal. Pode ser. Que bom. Você vê que os nossos ouvidos estão diferentes, né? É. Telefone antigo, nossa, é só, é, telefone antigo, era essa a ideia. Mas, turma, essa a ideia, telefone ou despertador, acertaram, adorei. Vamos para o som número dois. Vai escrevendo aí, viu, turma? E aí? Deu para escutar? Deu para já ser? Foi curtinho, né? Deu para saber o que que é? Tem aí resposta, professora? Olha, muitos aqui, né, ó, tem respostas bem diferentes. A maioria colocou bateria, que é realmente, né, o som predominante aí nesse momento. Legal. Alguns colocaram guitarra. Legal. Alguns colocaram a fusão dos dois e outros colegas ainda colocaram som de rock e som de uma banda. Legal. Rock sim, mas eram os dois, turma, bateria e guitarra. Quem colocou bateria estava certo, quem colocou guitarra estava certo, mas eram os dois, bateria e guitarra. É, mas tem gente que colocou os dois juntos aqui também. Legal. Tem gente que conseguiu, né? Não, é isso aí, ginástica para o ouvido, turma, mais um, vamos lá, mais um som. Esse é gostoso, hein? É, mas um, vamos lá, mais um, vamos lá. Ai, que delícia, né? É, um som bem gostoso, né, bem aconchegante, né? E o pessoal acertou. Alguns colocaram aqui ondas do mar, mas alguns ainda colocaram água de chuva. Os dois são gostosinhos de ouvir, mas era ondas do mar, tá, turma? Onde a gente gostaria de estar agora, ai, que delícia. Tem gente que colocou aqui cachoeira também, olha que legal. Legal. Para você ver como as percepções são diferentes, né, turma? A professora citou aqui uma coisa interessante, a professora Roseli, instrumento feito com caixa de pizza e arroz. Na verdade, esse instrumento, lembra que foi um que eu comentei numa outra aula? Esse instrumento chama-se ocean, né? Que você pode fazer justamente como a professora, né, citou aqui, de maneira, né, utilizando materiais recicláveis, mas também ele existe, né, é um instrumento musical mesmo, né? E ele é utilizado justamente com essa função de fazer esse som de ondas. Bem lembrado, professora, mas dessa vez eu peguei mesmo o barulho de som, de ondas mesmo. Mas poderia ter sido feito sim com esse instrumento. Vamos lá, turma, mais um. Esse é muito fácil, eu deixei o mais fácil por último. Esse aí, com certeza, vocês vão acertar. E aí, com certeza, vocês vão acertar. E aí, professora, estava fácil esse, hein? Esse estava bem facinho. Todo mundo acertou. Alguns colocaram, né, que ouviram sons de várias raças de cachorro, né? Nossa, vocês são muito elaborados, tem até raça do cachorro aqui. Cachorro bravo, cachorro grande latindo, cachorrinhos penores, né? São latidos de cachorro. Eu gostaria, né, vamos deixar aqui um parabéns, né, um abraço grande aqui para a professora Maria das Dores, que está acompanhando a nossa aula aqui, falando, nossa, que lindo sons no dia do meu aniversário. Parabéns, professora, pelo seu aniversário, pelo seu dia. Olha só, teve um professor aqui que eu dei risada, que ele escreveu, é o pro Júlio César, cachorro de rico e cachorro de pobre. Eita, deu para escutar, deu até para definir, é isso. É, deu pedigree do cachorro. Tá bom, hein? Tá bom, hein? Turma, agora, turma, a gente vai ter uma atividade diferente. Vocês vão olhar três imagens e vão me dizer que som que seria dessas três imagens. Pode colocar assim, ó, número um, que som seria, número dois, número três. Vou deixar um minuto para vocês me descreverem que sons poderiam vir dessas imagens. Agora é a imaginação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha só, professora Fernanda, bastante interação diferente aqui, né, nesse primeiro desafio. Olha só, a professora Sandra cita pio, né, pio e do trem, shhh, né, que seria um barulho, acho, de chuva aqui, porque, né, aqui nós temos um sino, né, e as buzinas dos carros ali na terceira imagem, tá? E tem outras interações bem interessantes. A professora Rosângela coloca aqui apito no trem, sinos batendo e motores e buzinas no trânsito. Né, a professora Jane, trem, sino e no três ela coloca o tráfego intenso, buzinas e rompo de motores. Professora Maria Aparecida, trem, sinos e trânsito. Professora Talita, Maria Fumaça, sons do trem, o apito e o rangeiro das rodas no trilho. Legal. Ela coloca o sino, dependendo sua funcionalidade em diversos tons. E carros, buzinas, né, olha só. Vou ler da pro Juliana, ela colocou do dois, blen blen e o três fom fom. Ó, faltou o pio e, né, professora? É, o pio e do trem, mas ó, teve alguém que colocou o pio e aqui, ó. O professor Tiago colocou o pio e do trenzinho. Obrigada, professor. Isso aí, vamos seguir, turma? Muito bom. Outro desafio agora. Hoje, eu falei pra vocês que a interação no chat hoje era intensa. Agora, você vai escutar o que tá ao seu redor e vai me descrever. Eu e a professora Marcia também podemos descrever o que a gente tá escutando aqui. E vocês me contam aí, em um minuto, o que vocês estão escutando aí. Feche o olho, tenta ver o que que tá ali na janela, o que que vocês estão escutando. Vai ser curioso porque a gente vai conseguir ver o ambiente sonoro de todos vocês. Um minuto, turma, pra me descrever. 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 Tchau. A professora Alessandra citou o som de passarinhos. A professora Ana Maria, o som do teclado, né? Está digitando. O professor Edson, eu adorei a sua resposta, o professor Edson. Máquina de lavar, panela de pressão e os passarinhos do vizinho cantando. Eita que o almoço está começando a fazer, então. A professora Alessandra, o filho dela estudando e o barulho dos carros passando pela rua. O professor Luiz Henrique, o motor da caixa d'água do prédio. Legal. Vamos lá. A professora Cláudia, televisão. O professor Pedro Henrique, sons de pássaros. Maquita, na casa ao lado, está em construção dessa casa, hein? E os carros passando na rua. O professor Ricardo, liquidificador. Tem muito mais interações aqui. A professora Sônia, são pássaros e sons de carros. A Leny Aparecida colocou aqui que são pássaros e sinos dos ventos, né? Aquele mensagem dos ventos, que a gente tem na sacada, né, geralmente. Ai, adoro. Né? Olha só. A professora Tereza, máquina de lavar, motor de carro, pássaros e o ranger da porta, né? Com vento. Que legal. A Pro Graziere tem uma aqui, excelente. Sons de carro, som do teclado, passarinhos, cachorro e o carro do ovo. Esse é famosão, né? É, dependendo de onde você mora. É o do ovo e o da pamonha. É, onde eu moro não passa esse tipo de carro. Mas, enfim, né? Que sorte, hein? É. A gente não acorda de manhã cedo com esse tipo de barulho. Mas, enfim, ó. Professora Maria Zoraide. Passarinhos, som de carro, barulho de serras, né? E o professor André, eu achei interessantíssimo. As Maritacas, né? Nossa, ele deve morar numa região bem bacana, né? Maritaca é bem difícil você encontrar aqui na capital, né? Aqui em São Paulo você não vê Maritaca nunca. Não, professora, é muito interessante que eu tô lendo aqui o que você tá estudando. Eu fico imaginando onde a pessoa mora. Será que ela mora numa cidade grande? Será que ela mora numa cidade pequena? Quando eu vou vendo o que vocês estão ouvindo, eu fico pensando, nossa, será que mora numa casa, mora num apartamento? Tá ventando, tá chovendo. É muito legal esse tipo de atividade, turma. Faz a gente, assim, ficar pensando o que vocês estão... O que vocês moram? O que que tá acontecendo ao seu redor? Mas bacana. Vamos lá. Vamos seguir nessa aula. Sols corporais, turma. Nós já tínhamos conversado. A percussão corporal não é uma novidade. É uma prática muito usada em culturas populares. Nas culturas diversas, a percussão corporal é usada como prática de recursos musicais. Um bom exemplo disso é quando unimos música e dança. O seu estilo varia de acordo com os lugares. Os sons corporais possuem um grande universo de possibilidades e diversos recursos artísticos. Como, por exemplo, nós já tínhamos conversado e eu acredito que vocês já tenham pesquisado, o Rambone e o Beatbox. O Rambone é quando a pessoa bate no corpo, em várias partes do corpo e tira um som, e o Beatbox ele faz com a boca. Já tinha até pedido pra gente pesquisar, tá? Um exemplo de som corporal, que todo mundo acredita que todo mundo já tenha ouvido falar, são os Barbatux, que é um grupo musical paulistano que desenvolveu ao longo de sua trajetória uma abordagem única da música corporal, por meio de suas composições, técnicas, explorações de timbre e procedimentos criativos. As atividades propostas pelo grupo desenvolvem a criatividade, a coordenação psicomotora e a percepção de si próprio e do outro. Os Barbatux já fizeram trabalhos para o filme Rio 2, música com o Alok, olha como eles são variáveis, né? E já produziram trilha sonora para jogo de videogame, o Shadowrun. Vamos lá, turma, eu trouxe um trechinho do Barbatux pra gente relembrar e daqui a pouco a gente volta a conversar. E aí, turma, curtiram música boa pra animar a nossa manhã? Vou deixar uma pergunta pra vocês irem respondendo, mas vou passar para a próxima matéria e daqui a pouco eu retomo a pergunta. Você toca ou possui algum instrumento musical convencional em casa? Vai respondendo aí pra professora Márcia e eu vou falar, a gente vai conversar sobre o que é instrumento musical convencional. É tudo aquilo que a gente constrói pra fazer som, é chamado de instrumento musical. E isso pode ser grande como um trombone, pequeno como uma gaita, ou um sino, ou um apito. Em todas as culturas, em todas as épocas, encontramos registros de instrumentos musicais feitos de várias maneiras. E aí, professora, o pessoal tá respondendo ou eu sigo mais um pouquinho daqui a pouco você? Não, o pessoal tá respondendo bem aqui, ó. Piano, né? Tem mais um pianista aqui, além de mim. Olha só, temos aqui também violão, teclado, teclado e violão, clarinete, nossa que maravilha. A professora Eveline, né? O professor Laércio, toca instrumentos de percussão variados, né? Legal. A professora Alessandra, piano, violão, violino, tem uma pequena sala de música onde ela dá aula. Ah, que gostoso. Que joia, né? Gostosíssimo isso, né? A professora Sandra toca órgão. O professor Rodrigo, musicista, toca violino e viola clássica. Ai, que lindo, maravilhoso, né? Vamos lá, vou seguir então mais um pouquinho. Classificação dos instrumentos musicais. Nós já havíamos conversado sobre isso, estamos retomando. Então, existem os instrumentos de percussão, que o som é produzido pela vibração de uma membrana ou de uma superfície que produz som quando golpeada, agitada, arranhada, dedilhada ou friccionada. Exemplos, sinos, pratos, castanholas, gongos, chocalhos, chocalhos, xilofones e tambores. Instrumentos de corda. O som é produzido pela vibração de uma corda quando esta é friccionada ou percutida. Exemplos, violino, violão, cavaquinho, harpa, guitarra e contrabaixo. Exemplos, instrumentos de sopro. São constituídos por tubos e o som é produzido pelo movimento do ar que circula no seu interior. Exemplo, as flautas, o saxofone, o clarinete, o trompete. E instrumentos de teclado. O músico pressiona teclas e essas controlam o mecanismo que produz som. Exemplos, piano, cravo e órgão. Que foi o que vocês escreveram aí pra gente. Agora, instrumentos não convencionais. Você já tocou? Já fez? Tem aí? Enquanto a professora vai vendo, eu vou passando pra frente. Então, essa classificação de instrumentos apresenta infinitas possibilidades, turma. De configuração, adaptação, fusão. Fusão de partes de instrumentos musicais convencionais com outro objeto. Instrumentos construídos com materiais recicláveis ou alternativos. Tem aí pra vocês, eu vou pedir pra colocar na tela, ó, foto dos instrumentos convencionais e um não convencional. Ou seja, um tambor de ferro que pode ser transformado num instrumento musical. A próxima imagem também, ó, tambores adaptados com baldes. e o som da chuva, que é um recurso natural e pode sim ser usado como instrumento musical. E aí, professora, o pessoal tá escrevendo? Sim, sim, olha só. A professora Silvelei, Silveleida, professora Silveleida escreve aqui. Flauta feita com canos de PVC. Legal. Outra professora aqui, cita, a professora Luiz Henrique, cita, percussão com potinhos plásticos e o tambor oceânico. Legal, legal. A professora Cristine, garrafa pet com arroz dentro, tambores feitos de baldes plásticos. Professora Rita de Cássia, chocalho com tampinhas. Legal, tô adorando as ideias aqui. O que mais, turma, que tem de ideia diferente aí que vocês já fizeram? Professora Ludineide, fazer sons com latas e vidros. Professora Maria Bernarda, caixa de papelão com elástico de dinheiro. Legal. Professora Célia Maria, recu-reco feito com conduíte. Super. Professora Alexandre, gaita feita com pente e papel de seda. Olha. Muito legal. Esse, fiquei curiosa. Interessantíssimo, né? Super. A professora Luciana, tambor do mar feito com caixa de pizza. Isso é incrível. Na verdade, né, é o chamado ocean, né? Que a gente já conversou. Que o pessoal tá colocando aqui como tambor do mar, né? Mas o nome desse instrumento é ocean, tá, gente? Legal, turma. Eu e a professora Marcia, a gente trouxe alguns instrumentos não convencionais, mas bem simples. E alguns, assim, bem simples, que é porque a gente conseguiu carregar. Mas vocês trouxeram coisas muito... Essa da gaita com papel celofane, eu estou curiosa. Muito curiosa. Papel de seda, né? Então, vamos lá. Papel de seda, fiquei curiosa. O que a gente trouxe? Eu vou mostrar o meu primeiro, professora. Fica à vontade. O que uma professora falou. Eu colho com tampinhas de garrafa. Olha que sonzinho gostosinho que ele faz. A professora Marcia que me ensinou a fazer assim. Pode ser assim ou você pode dedilhar. Como se fosse um símbolo, né? Passa o dedo suavemente. Se ele tivesse... Eu aprendi todos eles, mas olha, turma, é tampinha de garrafa que eu coloquei com barbante mesmo. Coloquei coloridinho porque eu adoro coisa colorida e olha o sonzinho que gostoso. Bem tradicional. Esse aqui vocês contaram pra mim e trouxe o clássico, que é o tal do arroz. No potinho, ó. Arroz podia ser feijão, podia ser qualquer coisa. São dois, são diferentes. Porque um tem mais arroz, outro tem menos e são materiais diferentes. Um é plástico, um é plástico diferente. E você, professora, o que você trouxe? Bom, eu trouxe duas coisinhas diferentes. Vamos começar aqui com o mais simples, né? Instrumento de percussão, né? Os dois são de percussão. Então, olha só, nós podemos pegar uma latinha, né? Qualquer latinha em casa, encapar. Pegar uma colher como baqueta, né? Ou até aquele rachi que a gente pega, né? Que vem no... Quando a gente vai comer comida oriental, vem aqueles dois... Os rachizinhos, né? Você pode usar como baquetas também, ó. Tá? Você pode utilizar pra fazer, então, né? Aqui, um pequeno, né? Um sonzinho, assim, né? De percussão. Aí, como se fosse um tamborzinho metálico, né? Uma bateriazinha mini aqui, tá? E eu trouxe também, hoje, né? O nosso famoso xilofone de copos. Olha só. Tá? Nós temos aqui, né? Esse aqui é o mais simples, né? Olha só. Nós colocamos, então, alturas de água, né? Totalmente diferentes, tá? Esse copo aqui, geralmente, tá mais cheio, tá? Esse aqui, tá, né? Um pouquinho mais, né? Da metade pra baixo. E esse aqui tem só um pouquinho no fundo. E aí, a gente vai, ó. Ó. O som, como fica bem diferente, ó. Vou até abaixar aqui um pouquinho, pro microfone pegar, tá, gente? Ó. 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 Viram? Simples, né? Isso aqui é bem simplesinho. Qualquer, vocês podem ser pros alunos, todo mundo pode fazer em casa. Né? Aqui a gente colocou copinhos coloridos, né? Justamente pra que o aluno tenha essa percepção de que quanto mais água eu tenho aqui dentro do meu copinho, mais grave é o som. Observem, olha. Ó. Ó. Quando eu tenho menos água, vai ficando mais agudo, ó. Quanto menos água eu tenho dentro do copo, mais agudo ele vai ficando, tá? Por quê? Porque o tempo, né? O ar, né? O som, na verdade, a vibração, ele tem a ver aqui com a quantidade de água que eu tenho. Quanto mais água, mais grave o som. Quanto menos água, né? Eu tenho espaço maior aqui, né? Pra percorrer aqui, tá bom? Então o som vai ficar cada vez mais agudinho aqui, tá certo? Professor, então se forem copos diferentes, eu trouxe os copos iguais, mas se fossem copos assim, diferentes, por exemplo, aqueles mais compridos, então vai ser sons diferentes também. Sim, sim. Tudo tem a ver também com a densidade do material que você tá utilizando, não apenas com a água contida dentro do copo, tá? Então, né, aí você tem uma frequência em hertz, né? Uma vibração pra cada toque que você dá aqui, ó. Turma, experimento simples de fazer em casa, copo, copo e colher, facinho de fazer. Então, aí tem a ver com a minha pergunta, a próxima pergunta. Você já ouviu ou produziu música com instrumentos não convencionais? Como que eram esses instrumentos? E como eram os sons? Dessa vez eu não vou dar um minutinho, então eu vou dar um minutinho, porque a gente tem um desafio depois. Um minuto pra responder aqui pra professora Márcia. Se vocês já fizeram, produziram, sons com instrumentos não convencionais, como que eram esses instrumentos e como que eram esses sons? Eram feitos do quê? Um minuto, turma. Eram feitos do quê? Eram feitos do quê? Olha só, Fernanda, bastante interação aqui. Olha só, a Graziele falou que fizeram tambores na escola dela com latas de leite. Muito bom. A professora Cristine falou que na faculdade fizeram com jornais. Amassando, rasgando, batendo o jornal enrolado. Isso ficou muito bacana. A professora Ângela com panelas, canecas e talheres. A professora Adriana com arame de caderno e caneta. Que curiosa. Um recuo-reco ali, né? Legal, legal. Bem bacana. Olha só, tem muita coisa interessante. A professora Cecélia, com duas colheres, caixas de fósforos, latinha de refrigerante e feijão arroz dentro. Fizeram, então, uma espécie de ganzaz ali, né? Muito bem. E vocês sabiam, gente, quando a professora citou aqui a questão da caixa de fósforos, antigamente era muito comum, no Rio de Janeiro, especialmente ali, os chamados malandros dos arcos da lapa, tocarem com caixinha de fósforo, fazer um sonzinho ali com os dedos, fazer uma percussão ali com caixinha de fósforo. Inclusive, existia uma grande artista, né, que ficou notável por esse estilo, a chamada, ela chamava da Minha Batucada. Ah, que legal. Ela apareceu em vários programas de televisão, enfim, já faleceu há muitos anos, né? Turma, vou para o próximo desafio, que a nossa aula já está chegando ao fim. O próximo desafio são imagens, 1, imagem 1, 2, 3 e 4. E eu quero que vocês me digam que tipo de instrumento que é. Percussão, corda, sopro, um minuto para vocês me responderem, se é percussão, se é corda, se é sopro, se é... O que é? Um minuto, pessoal. Um minuto, pessoal. Um minuto, pessoal. E aí, professora, estão respondendo? Olha só, professora Fernanda, bastante interação, né? A professora Rosângela citou corda, sopro, metais e percussão. A professora Silone, corda, sopro e percussão. Professor José Roberto Teclas, sobre percussão. Professora Antônia, corda, sopro, percussão e percussão. Professora Gilvânia, corda, sopro, percussão e percussão. Professora Viviane, corda, sopro, percussão e metais. Mas, professora, por que cordas? Eu estava vendo um piano, como pode? Pois é, né? O piano, na verdade, ele é um instrumento de cordas percutidas. Ou seja, todas as vezes que você aperta a tecla do piano, tem um martelinho de madeira dentro, porque ele faz isso aqui, ó. Esse movimento. E ele bate, então, na tecla. E aí, né, ele bate na corda dentro, né? Você apertou a tecla aqui, pressionou a tecla aqui, ele faz isso, né? Esse martelo bate na corda, que está ali tensionada, né? E ela, então, emite o som, tá? Por isso que a gente fala que o piano é um instrumento de corda percutida. Tanto que dentro de uma orquestra sinfônica, ele fica exatamente localizado entre o naipe da percussão, né? E o naipe das madeiras. Ele fica ali bem no meio, tá? Fica bem no cantinho, assim. É porque o som dele acaba, dependendo, né, da dinâmica do som, ele acaba ficando um pouco mais forte. Então, ele tem que ficar um pouquinho mais pra dentro, né? Tá certo? Agora eu entendi porque que é corda. Turma, desafio. Mudou o formato do chat, mas eu ainda continuo gostando de receber os desafios lá no Instagram. Vocês que costumam mandar desafio pra mim, sabem que eu respondo, eu curto, a gente conversa. Você pode colocar no hashtag eu não sei MSP ou no meu Instagram, arroba Fernanda Underline Maria Borges, que eu recebo, eu comento, eu adoro. Então, é assim, turma. Crie um instrumento musical não convencional e um som. Faz um som nele. Depois você pode mandar pra gente ou uma foto do seu instrumento musical, ou que eu vou ficar, vou adorar muito mais, do vídeo. Que nem eu e a professora criamos aqui. Criamos rapidamente sons com copo de água. Com que a gente tinha a mão, né, gente? Com que a gente tinha, tampinha. Então, vou esperar do desafio dessa semana. Um instrumento musical não convencional. Pode ser coisas diferentes. Até a história, tô com a história do pente e do papel, não era papel celofane? Papel de seda. Papel de seda. Estou com a história do pente e do papel de seda. Alguém, por favor, mande um vídeo fazendo esse som, por favor, que eu estou curiosa. E a gente vai retomar o que a gente aprendeu hoje. Então, nós identificamos e analisamos diferentes tipos de sons corporais e paisagens sonoras. Fizemos apreciações de instrumentos musicais convencionais e não convencionais. E soubemos que podemos expressar ideias musicais com o corpo por meio do nosso ambiente e de objetos que produzem som. Super tranquilo, tá, turma? Então, eu estou... Tem duas coisas que eu estou aguardando de vocês. Primeiro é o desafio. Mandem os desafios. Façam coisas diferentes. Ou quiserem copiar o que a gente colocou aqui, o copo, o chacoalho, mandem. E não esqueçam também de avaliar a nossa aula, tá? Conta pra gente o que você achou da aula, o que você acabou de assistir. Tem o QR Code, que você pode fazer isso através do QR Code. Ou você pode entrar através do link, tá, turma? E eu aguardo vocês, eu e a professora Márcia, que a professora Márcia também, ela olha, ela dá like, do desafio de vocês no hashtag eu no CMSP ou no arroba Fernando Underline Maria Borges. Espero que vocês tenham gostado da nossa revisão. Professora Márcia, muito obrigada pelas suas colaborações, pela aula de música aqui. Professora Fernanda, né, e todos os nossos colegas já sabem como, né, fazer pra ter esse contatinho mais próximo com a gente. É só usar o QR Code que tá aparecendo aí na tela e também, né, esse linkzinho, né, ou um ou outro, pra que você possa, então, avaliar a nossa aula, dar suas sugestões, colocar dúvidas, enfim, tá? Um contatinho mais próximo com a gente. Gente, muito obrigada a todos pela participação, né, e nós nos vemos nas próximas aulas. Tchau, tchau. Tchau, turma. Até semana que vem. Até.